ao vivo, direto do plenário. Muito boa tarde a todas, nossa vice-presidente, ministro Rosa Weber, cumprimento também o ministro José Alberto Barroso, o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre Moraes aqui presencialmente, o nosso tecano também está presente, e quem mais está presente? Ministro Nunes. Ministro Nunes Marques também está presente. Presidente, vamos então proceder à abertura da 38ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de novembro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, todos presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 29 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Dando continuidade, a ação direta de constitucionalidade 6536, soubejou ontem ainda a fala de sua excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que o fará nesse momento. V. Exª tem a palavra para o procurador. Boa tarde. Cumprimento o senhor ministro presidente Luiz Fux, a senhora ministra vice-presidente Rosa Weber, a senhora ministra Carmen Lúcia, que creio possa nos acompanhar agora na vida conferência. Cumprimento os senhores ministros, cumprimento o ministro Bruno Biancos e mais advogados que estiveram na tribuna, produzindo suas defesas. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, o tema saneamento é muito caro ao nosso Estado, ao Estado brasileiro. Está diretamente relacionado com o direito à saúde, portanto, com a materialização da dignidade da pessoa humana. que é fundamento da nossa nação, do nosso estatuto constitucional. Saneamento básico, adequado, é essencial para a preservação da saúde das pessoas e para que se concretizem os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, descritos no artigo 3º da Constituição, de erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Essa compreensão denota a relevância do tema e há de nortear a atuação dos poderes políticos, desse egrégio, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, no exame das questões trazidas a julgamento. Temos o julgamento de quatro ADIs. Produzirei apenas uma sustentação oral, buscando envolver todos os pontos aqui questionados. O legislador, como todos sabem, considerando que o modelo até então adotado no Paris para a prestação do serviço público de saneamento não conseguia viabilizar uma prestação eficiente e universal, causando prejuízo imigente à população, decidiu, com a edição da Lei 14.026 de 2020, estabelecer um novo modelo para a prestação desse serviço público. Após avaliar o quadro fático do saneamento básico no país, o Congresso Nacional fez uma escolha política de mudar as condições estruturais da prestação desse serviço público, buscando torná-lo mais eficiente, universal e acessível para melhorar a realidade do cidadão brasileiro. As questões em derredor do saneamento básico são de alta especialização técnica e comportam diferentes opções políticas. No enfrentamento de questões dessa natureza, esse egrégio Supremo Tribunal Federal tem tido uma postura de autocontenção, preservando a liberdade de conformação do legislador. A Corte somente tem declarado a inconstitucionalidade quando identifica que o modelo da política pública aprovada no Parlamento viola de maneira clara e evidente o sistema constitucional. Essa postura de self-restraining, deferente à legitimidade democrática do legislador, direciona a Suprema Corte a uma intervenção mínima, sob pena do judiciário substituir, e como legislador positivo, o Parlamento brasileiro, nas suas escolhas políticas. No presente caso, o Congresso Nacional, após avaliar a realidade fática do serviço público de saneamento básico no país, fez a sua escolha. E assim o fazendo, através de lei, em sentido material e formal, não aparenta violar a Constituição. Não há violação à universalidade do serviço público que é a modicidade tarifária, data vêmia. O legislador buscou criar condições concretas para garantir a universalização, a sua regionalização de serviço, inclusive para garantir o atendimento às regiões economicamente menos atrativas. É assim que a Lei 14.026 de 2020 positivou os deveres de universalização e de modicidade tarifária em diversos preceitos. A exemplo do artigo 4º A da Lei 9.984 de 2000 e do artigo 2º da Lei 11.445 de 2007. Tudo isso, assim, o fazendo expressamente. O legislador também determinou ajustes nos contratos em vigor para definir metas de universalização sob pena de sanções, inclusive eventual declaração de caducidade para o caso de não atingimento das metas. É o que está disposto no artigo 11B da Lei 11.445 de 2007. O artigo 22, inciso 4, da Lei 11.445 de 2007, foi alterado para estabelecer como objetivo da regulação definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. O pedido feito na DI 6.492 de interpretação conforme a esse dispositivo para indexar a majoração das tarifas por serviços de saneamento básico ao salário mínimo, não há data vênia de ser acolhido. Esbarra no artigo 7, inciso 4, da Constituição, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Não verifico data vênia na Lei 14.026 de 2020, violação também ao princípio da segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito, nem à vedação de confisco. A lei protege os contratos de programa em curso que estejam regulares. Há expressa previsão de que, abro aspas, os contratos de programas regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual. Fecho aspas. Há também possibilidade de que os contratos em vigor, que não tenham as metas de universalização atingidas, exigidas, sejam saneados. O que não se pode permitir é que os contratos irregulares sejam mantidos. O estabelecimento de novas cláusulas de perfil totalmente regulamentar aos contratos em curso também não viola o ato jurídico perfeito. A administração, assim, pode modificar unilateralmente contratos administrativos para melhor atender o interesse público. E a possibilidade de alteração unilateral dos contratos, desde que preservada a legítima expectativa de remuneração do capital investido, encontra fundamento na jurisprudência dessa Suprema Corte brasileira. A substituição do modelo de contratos de programa por um modelo de concessão de serviço público, portanto, atende ao comando do artigo 175 da Constituição, que determina que a prestação dos serviços públicos será feita na forma da lei sob regime de concessão ou permissão sempre precedido de licitação. A nova opção política feita pelo legislador se afigura mais adequada ao comando constitucional que aquela opção anterior. O novo modelo não gera prejuízo para as empresas estaduais prestadoras do serviço. Não há confisco de ativos dessas empresas, não há óbvios para que elas participem dos processos licitatórios. E por já terem expertise na área, que é altamente técnica e especializada, é possível que tenha melhores condições de participar do certame, apresentando propostas mais vantajosas e saírem-se vencedoras das disputas licitatórias. Também não há violação à autonomia federativa. As competências constitucionais dos municípios quanto ao serviço público de saneamento estão preservadas. A atribuição da competência da Agência Nacional de Águas para o estabelecimento das normas gerais acerca da regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico e a padronização dos instrumentos negociais não atinge a competência constitucional dos municípios para dispor sobre serviços de interesse peculiar, ou seja, de interesse local. A União tem competência para instituir diretrizes para o saneamento básico, segundo o artigo 22, inciso 20 da Constituição, e para editar normas gerais de contratos administrativos. A lei autoriza a ANA a instituir normas de referência situadas no campo das diretrizes gerais sobre saneamento básico. Aqui, verifica-se que a criação de normas de referência com aplicação nacional é importante para disciplinar aspectos que exorbitam da esfera estritamente local e que sejam passíveis de uniformização, estabelecendo-se uma maior segurança jurídica para esse setor de atuação. Ademais, as normas de referência editadas pela ANA não são vinculativas para estados e municípios, são disposições referenciais que atuam como instrumentos de incentivo e uma padronização regulatória, sem esvaziar qualquer competência executiva ou regulatória dos entes municipais. O condicionamento de acesso a recursos federais, a observância das normas de referência também não atinge a autonomia financeira dos municípios. A norma trata de recursos federais de repasse não obrigatório sobre os quais os municípios não têm direito próprio. E o ordenamento jurídico prevê outros instrumentos que condicionam o repasse das verbas federais facultativas ao cumprimento de determinadas exigências legais ou contratuais. Enfim, a lei 14.026 instituiu mais um desses instrumentos e o fez visando estimular os entes públicos e demais prestadores de serviço a atingir metas que visam universalizar o serviço público de saneamento e tornar a prestação do serviço mais eficiente. Data vênia não procede à alegação de violação ao artigo 241 da lei maior. Esse dispositivo constitucional estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como a transferência total ou parcial desses contratos, desses ajustes. Dessa forma, o Ministério Público nessa assentada de julgamento registra que o saneamento básico está inscrito dentre aqueles múltiplos serviços essenciais a cargo do Estado tido por filósofos e economistas como inerentes à dignidade da pessoa humana, como sujeitos de uma prestação geradora de felicidade objetiva e numa dessas obras já clássicas de autor brasileiro intitulada a felicidade a saúde a moradia a segurança o saneamento básico ali figura num determinado rol como um desses indispensáveis elementos para que um cidadão obtenha um grau de civilidade e de segurança de saúde de salubridade para uma vida digna que lhe é assegurada por todos dessa forma este procurador geral da república nesta sentada se manifesta pela improcedência de todas as quatro ações de inconstitucionalidade muito obrigado senhor presidente muito obrigado sua excelência o procurador geral da república doutor antônio augusto brandão de ar senhoras ministras e senhores ministros e quando me deparei com esse caso concreto essas inúmeras ações declaratórias de inconstitucionalidade o que me veio a mente em princípio foi exatamente a de início uma ausência de expertise nossa para entendermos a fundo a questão do saneamento é realmente uma questão de capacidade institucional e de deferência a instância maior do estado democrático salvo quando os seus dispositivos não perpassam pela constitucionalidade mas a matéria tão específica que eu procurei trazer em primeiro lugar uma visão de conjunto do que pretende esse marco legal para depois nós entrarmos nas questões técnicas então vossas excelências me permitam trazer uma visão é uma visão coloquial sobre esse aspecto do marco legal para que é que ele veio com as suas finalidades e depois enfrentar as premissas teóricas e os debates jurídicos então levantei eu através de pesquisas que esse novo marco legal objetivo maior é universalizar e qualificar a prestação do serviço de saneamento no setor a meta do marco isso é que eu achei bastante interessante trazer para todos nós é alcançar a universalização até 2033 garantindo que 99% da população brasileira tem acesso a água potável e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto sobre aquela questão que eu conversava com a ministra Rosa Weber que a gente assiste aquelas cenas degradantes de crianças bebendo água contaminada com as barrigas enormes problemas gastos intestinais então isso me chamou atenção quer dizer 99% da população brasileira vai ter acesso a água potável e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto esse dado também me chamou atenção hoje no Brasil 35 milhões de pessoas não tem acesso a água tratada e mais de 100 milhões não contam com serviço de coleta de esgoto a meta desse marco é garantir esse atendimento percentual que eu me referi 99% com água potável e 90% com tratamento e coleta de esgoto segundo os expertos na área de saneamento não jurídicos dos expertos esse marco legal vai contribuir para a revitalização de bacias hidrográficas a conservação do meio ambiente e a redução de perdas de água além de proporcionar mais qualidade de vida e saúde à população e a forciore com as novas figuras surgidas a que se a economia gerar empregos todos os especialistas do tema entendem que essa realmente esse é um momento histórico para o Brasil diante dessa ineficiência que nós assistimos em relação ao saneamento do país e segundo eles é algo intolerável que todo brasileiro não tem acesso a água potável e ao esgoto tratado e esse marco legal veio padrões a regras e da segurança jurídica e isso nós sabemos que é o que os investidores do mundo todo aguardam em relação ao Brasil esses investimentos vão girar em torno de 500 a 700 bilhões em 10 anos e só se vai chegar a esse montante se nós tomarmos esforços privados e públicos a expectativa é de que a universalização do serviço de água e esgoto reduza em até 1,45 bilhões os custos anuais com a saúde porque esse é um binômio inseparável onde no assaneamento não há saúde nós hoje assistimos esse número em calculário de mortos exatamente por falta de reserva biológica para enfrentar esse flagelo desse vírus segundo os dados da Confederação Nacional da Indústria além disso a cada um real investido em saneamento deverá ser gerada economia de quatro reais com a prevenção de doenças causadas pela falta de serviço segundo parecer da OMS Organização Mundial de Saúde o novo marco também segundo esses especialistas prevê acabar com os lixões a céu aberto em todo o país e aqui então ainda dentro desse contexto mais coloquial eu procurei traçar assim de maneira simples os principais pontos desse marco legal queria saudar sua excelência ministra Carmen Lúcia nossa decana então os principais pontos que eu destaquei primeiro os contratos de concessão como aqui destacou o procurador geral da república a nova lei ela extingue os chamados contratos de programa os contratos de programa é um instrumento pelo qual um ente federativo transforma e transfere a outro a execução de serviços no caso saneamento básico em que os serviços são comumente prestados por companhias estaduais o contrato de programa é celebrado diretamente sem licitação e aqui segundo a nova lei ela extingue os chamados contratos de programas firmados sem licitação entre municípios e empresas estaduais de saneamento agora que é importante isso também que eu me preocupei quando conversei ontem com o ministro Levanto esses acordos atualmente são firmados com regras de prestação de tarifação mas sem nenhuma concorrência com o novo marco legal abre-se espaço para os contratos de concessão e torna obrigatória a abertura da licitação podendo então concorrer a vaga prestador de serviços público e prestador de serviços privados os contratos esses contratos que se referiu para o procurador da república isso é tem todo toda a precisão que a preocupação era a extinção dos contratos de curso não além do seguinte os contratos de curso tem que ser adaptados ao novo marco e se assim fizerem tem três anos e ele poderá ser prorrogado então não há digamos assim uma ruptura do denominado ato jurídico perfeito que há é uma concessão de um prazo para que esses contratos sejam readaptados a esse novo marco legal os contratos aqui e daí por isso os cientistas citam isso os contratos de programa que já estão em vigor que serão mantidos no entanto os contratos que não possuírem metas de universalização e prazos que terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão é que serão extintos então eles terão esse prazo até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão se isso ocorrer esses contratos poderão ser prorrogados por 30 anos uma outra questão muito interessante blocos de município nós sabemos eu por exemplo fui promotor de justiça ministro alessandro morais também sabemos que às vezes tem municípios que não tem potência patrimônio nenhuma para contratar diretamente esse serviço então eles criaram blocos de municípios que é uma outra mudança na lei que se refere a atendimento a pequenos municípios com poucos recursos e sem cobertura de saneamento pelo modelo anterior as grandes cidades atendidas por uma mesma empresa estatal ajudava a financiar a expansão do serviço nos municípios menores a nova lei determina que os estados no intuito de atender aos pequenos municípios compõem em até 180 dias seis meses grupos ou blocos de municípios que poderão contratar os serviços de forma coletiva isso é uma fórmula de eficiência como sempre lembra o ministro Carmen Luzer do artigo 37 poucas vezes se dá valor ao princípio da eficiência municípios de um mesmo bloco não precisam ser vizinhos esses blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico e a união poderá oferecer apoio técnico e financeiro para a execução dessa tarefa isso é o tipo de autonomia que o município pobre não quer ele prefere o bloco porque ele vai ser beneficiado fica criado um comitê interministerial de saneamento para melhorar articulação institucional entre os órgãos federais que atuam o setor e esse comitê será presidido pelo ministério do desenvolvimento regional ainda sob o ângulo interdisciplinar sem entrar ainda no voto só fazendo essa explicação preliminar a agência nacional de águas vinculada ao ministério do desenvolvimento regional passa a ser reguladora do setor para resolver impasses como a questão das indenizações definir organizar as normas para a prestação do serviço de saneamento básico no Brasil e fazer o controle da perda de água a lei também determina que os contratos deverão conter cláusulas essenciais como não interrupção de serviço redução de perda na distribuição de água tratada qualidade na prestação de serviço melhoria nos processos de tratamento e reuso e aproveitamento de águas de chuva e eu ainda anotei aqui das vantagens desses blocos e dessa desse novo arquétipo criado que na maior parte do Brasil quem cuida da rede de água de esgoto é o próprio Estado apenas 6% das cidades são atendidas pelo setor privado e aí aqui eu destaquei alguns aspectos ainda nessa área o sistema nacional de informações sobre saneamento informa como eu já disse mas a ministra Carmen não teve oportunidade mais de 100 milhões de brasileiros não tem acesso ao sistema de esgoto e quase 35 milhões não tem acesso a água tratada os processos de administração se tornarão obrigatórios e a lei estima esses contratos sem licitação entre municípios e empresas mas ela pode se readequar a esse marco ali a iniciativa privada pode participar ativamente a prestação de serviços anotei também que a nova legislação estende o prazo para os municípios extinguirem os lixões a céu aberto segundo a política nacional de resíduos sólidos validade 2010 a data limite era até 2018 para as capitais e 2021 para municípios menores agora as capitais tem até 2021 os municípios com menos de 50 mil habitantes tem 2024 até 2024 para cumprir essa norma a agência nacional de águas que ontem foi muito referida ela passa a regular o setor e ela edita apenas normas de referências porque na verdade ela tem com base em lei anterior é competência para editar essas normas de referência de regulação cabendo ao ministério da economia destacar servidores de órgãos e de entidades da administração federal para a ANA e aí é uma série de responsabilidades atribuídas a essa agência de águas como eu já disse pequenos municípios podem contratar o serviço de água em bloco e basicamente a ideologia dessa nova norma é exatamente a maior eficiência do serviço público de saneamento então como é um tema muito complexo e eu conforme destaquei antes me deparei com um caso tão difícil quanto o código florestal exatamente pela falta de capacidade institucional do poder judiciário eu entendi de fazer essa explanação preliminar e agora então no voto eu verifico que as quatro ações diretas da inconstitucionalidade versam sobre diferentes aspectos da lei 14.026 de 15 de julho de 2020 cunhada de marco regulatório do saneamento básico como eu passo a expor a lei 14.026 de 2020 ela se caracteriza como uma refundação do ambiente jurídico legal framework aplicável aos serviços públicos de saneamento básico por quanto permeia os seguintes pontos a saber a atribuição de competência normativa fiscalizatória a agência nacional de águas que teve inclusive a sua nomenclatura alterada para agência nacional de águas e saneamento básico ano mantida a sigla b os objetivos conceitos as hipóteses as responsabilidades federativas atinentes ao serviço público de saneamento básico é também abordado esse ponto o conteúdo mínimo dos instrumentos políticos de planejamento setorial que baliza o cronograma e a ordem de priorização das ações públicas de os arranjos contratuais possíveis para a delegação dos serviços é as cláusulas de observância obrigatória nos contratos concessão bem como as condições para a alteração unilateral das avenças pelo poder concedente f as obrigações dos agentes econômicos no período de vigência da avença e as responsabilidades extensivas ao período pós-contratual g as balizas para a estipulação de tarifas e preços públicos h as matérias que podem ser objeto de regulação pelas autarquias subnacionais h e os mecanismos de cooperação interfederativa notadamente quanto a participação da união e finalmente a instituição do comitê interministerial de saneamento básico então digamos assim eu aglomerei aqui quais são os objetivos desse novo marco já agora numa linguagem jurídica não naquela exposição mais informal a seguir eu vou iniciar pelas premissas teóricas em seguida examinar as mudanças textuais e semântricas que a lei concretizou em outras cinco leis federais e ordem cronológica a lei 99842000 que instituiu a ANA agência de águas a lei 10768 que disciplinou a estrutura orgânica da ANA a lei 111072005 a cognominada lei dos consórcios públicos e quatro a lei 11445 de 2007 representativa do último marco regulatório do saneamento básico que continua vigente e a lei 12305 de 2010 sobre a política nacional de resíduos sólidos inicio preliminamente pelo cabimento das ações diretas de inconstitucionalidade porque aparecerem sobre o não conhecimento de uma delas que não obedeceu o regramento da especificação dos dispositivos inconstitucionais quanto a legitimação de causa ativa as quatro postulações são regulares conforme os critérios do artigo 103 da Constituição Federal somados à jurisprudência da Suprema Corte merceda a legislação universal dos partidos políticos que propuseram as a leis 6492 e 6536 e da representatividade adequada das entidades autoras nas a leis 6583 e 6882 quanto a delimitação do ato normativo impugnado eu verifico que as a leis 6536 e 6583 pleiteiam a declaração de constitucionalidade da íntegra da lei TUCUR sem especificação e nós não podemos ouvidar a jurisprudência desta Suprema Corte que é sólida pelo não conhecimento das ações de controle concentrado na hipótese que o requerente não ter analisado pormenorizadamente os dispositivos que compõem o diploma impugnado esse descompasso tornaria pois o pedido final genérico em face do escopo menor ou mais específico da questão constitucional por outro lado no meu modo de ver é despreciando conhecer parcialmente das alegações em vista da oportunidade que o julgamento conjunto representa qual seja a análise transversal sobre as dimensões federativa e administrativa da lei 14.026.2020 então apliquei aqui a mesma regra que nós estamos aplicando no processo em geral quer dizer as outras ações elas trazem esses problemas então como a ideia é a primazia da solução da questão de fundo eu estou conhecendo para privilegiar exatamente o exame sistêmico do marco legislativo e parto então para a primeira premissa teórica que a moldura constitucional dos serviços públicos de saneamento básico a leitura atenta da lei 14.026.2020 revela que o congresso nacional por meio dela dispôs sobre diretrizes para o saneamento básico e sobre normas gerais para a contratação pública ambas as matérias correspondem a competência privativa da união nos termos do artigo 21 inciso vigésimo e artigo 22 inciso vigésimo sétimo da constituição federal verbos artigo 21 compete a união inciso vigésimo instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano inclusive habitação saneamento básico e transportes urbanos e artigo artigo compete privativamente a união legislar sobre inciso vigésimo sétimo normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas autárquicas e fundacionais da união estado distrito federal e município obedecido disposto no artigo 37 inciso vigésimo primeiro e para as empresas públicas e sociedade economia mistas os termos do artigo 173 para o primeiro inciso terceiro sucede que a competência legislativa da união para basilar perdão para balizar as políticas sanitárias conforme o artigo 21 é apenas um dos pontos de contato entre a organização formal dos poderes e a dinâmica predominantemente cooperativa para concretização do saneamento básico note-se que a constituição brasileira ela não empreendeu a definição taxativa dos serviços relativos ao saneamento básico e nem pretendeu a sua designação como competência de única instância federativa essa disciplina mais fluida menos analítica do texto maior é compatível com os traços multissetoriais do saneamento sobre esse ângulo artigo 23 inciso nono da constituição federal estabelece a competência administrativa compartilhada entre a união estado distrito federal e municípios para promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico nada obstante esse viés urbanístico o saneamento básico também é pautado pelo sistema único de saúde como não poderia deixar de ser por dicção do artigo 200 inciso quarto da constituição federal artigo 200 ao sistema único de saúde compete além de outras atribuições inciso quarto participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico consequentemente por isso que falei que são multissetoriais consequentemente as políticas públicas sanitárias também precisam ser compatíveis com a estrutura de rede regionalizada e hierarquizada do SUS como prescreve o artigo 198 da Constituição Federal verbos artigo 198 as ações serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes um descentralização com direção única em cada esfera de governo dois atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais três participação da comunidade organizações forçoso pontuar que as opções políticas esguardadas pelo artigo 23 inciso 9 como pelo artigo 200 inciso 4 dizem respeito ao planejamento das políticas de saneamento a participação dos estados eu da união nessa seara pode até condicionar o cronograma de projetos ou determinar a ordem de priorização das políticas públicas correlatas porém não infirma a interpretação sólida deste egredo supremo tribunal federal para atribuir a titularidade da execução dos serviços públicos de saneamento básico aos municípios e ao distrito federal a luz do artigo 30 inciso quinto da construção federal nessa linha cumpre destacar as conclusões assentadas por esta corte no bojo do paradigmático julgamento da DI 1842 em que se discutiu acerca da possibilidade de transferência aos estados dos serviços de interesse metropolitano em especial dos serviços de saneamento básico e eu aqui eu transcrevo trechos da DI 1842 que teve para a redação do acordo sua excelência o ministro Gilma Mendes julgado pelo nosso tribunal pleno em 6 de 3 de 2013 diz um trecho do voto de sua excelência ação direta e constitucionalidade instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico a constituição federal conferiu ênfase a autonomia municipal ao mencionar os municípios como entregantes do sistema federativo e ao fixá-los junto dos estados e o distrito federal competente para isso também a essência da autonomia municipal contém primordialmente autoadministração que implica capacidade decisória contra os interesses locais autogoverno e o interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana que não são incompatíveis com a autonomia municipal disse o nosso decano o mencionado interesse comum que é o saneamento básico não é comum apenas aos municípios envolvidos mas ao estado e aos municípios do agrupamento urbano vou pular um trecho e só frisar naquilo que nos interessa destacou o nosso decano no artigo 23 no ano da construção federal conferiu competência comum a união os estados e os municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico o alto custo e o monopólio natural do serviço além da existência de várias etapas como captação tratamento adução reserva distribuição de água e o recolhimento merced da condução e disposição final de esgoto que comumente ultrapassam os limites territoriais do município indicam afirmo minimamente a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico a função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso da instituição de regiões metropolitanas aglomerações urbanas e micro regiões no atendimento do interesse comum a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente por meio de gestão associada empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos consoante o artigo 3º e 2º 24 da lei federal 11.445 e o próprio artigo 241 da Constituição Federal mais adiante assenta sua excelência o parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estados é necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para a preservação do autogoverno e da administração dos municípios reconhecimento do poder concedente a titularidade de serviço ao colegiado formado pelos municípios que não são esses blocos de municípios muitos deles pobres que não tem condições sozinhos de arcar com esse saneamento básico em sentido convergente eu cito aqui também a ação direta de constitucionalidade 2095 relatoria da sua excelência na secana ministra carmen lúcia tribunal pleno julgado mais recentemente 11 de 10 2019 destacou sua excelência ação direta de constitucionalidade criação da agência estadual de regulação de serviço público do rio grande sul ausência de afronta autonomia do chefe do poder executivo usurpação de competência da união legitimidade para atuar na área de saneamento básico competência comum entre união estados e municípios competência reguladora de natureza técnico administrativa precedente ação direta julgada em precedente aí acrescenta a vossa excelência em dois incisos atuação da agência estadual de regulação de serviço público do rio grande do sul não se opõem autonomia do chefe do poder executivo não lhe incumbe atuar na conformação de políticas de governo mas prevenir arbitrar conforme a lei os contratos conflitos de interesse dos concessionários é da essência da regulação setorial autonomia das agências para definir valores tarifa observados os termos e a juridicidade do contrato subjacente precedente ainda no mesmo sentido a di 2340 da renda do dia de sua excelência o ministro Ricardo Lewandowski ação direta de inconstitucionalidade Estado de Santa Catarina distribuição de água potável lei estadual que obriga o seu fornecimento por meio de caminhões pipa por empresa concessionária da qual o Estado detém o controle acionário diploma legal que também estabelece isenção tarifária em favor do usuário do serviço e aí destaque os Estados membros não podem interferir na esfera das relações jurídicas contratuais estabelecidas entre poder concedente e a empresa concessionária e possibilidade de alteração por lei estadual dessas dessa intervenção e aqui sua excelência trata exatamente também desse mesmo tema é dizer os âmbitos de planejamento e de execução do serviço por funcionamento básico são regidos por distintos fundamentos constitucionais de competência tal premissa é estruturante para fixação da tese a ser apresentada neste julgamento servindo de pano de fundo para a formação de arranjos federativos de contratação pública compatíveis com a autodeterminação dos municípios quer dizer basicamente aqui o que se está destacando como se destacou na DI que não adianta autodeterminação de um município que não tem condições mutantes mutantes é a mesma coisa que dizer que uma pessoa pobre carente morador de rua que não tem escolhas tem dignidade humana porque tem autodeterminação claro que não tem autodeterminação e na visão kantiana não tem dignidade protegida a mesma coisa aqui os municípios paupérrimos que são digamos assim subsidiados por esse bloco de municípios que acaba atendendo o salinhamento básico também de quem não pode arcar com esses custos o equacionamento dessas variáveis está no cerne do artigo 241 da construção que dispõe verbos a união os estados o distrito federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como a transferência total parcial de encargos serviços pessoal e bens essenciais a continuidade dos serviços transferidos transferidos e aqui eu repiso então esse aresto do ministro Lewandowski que trata exatamente como ele sempre afirmou desse federalismo de cooperação não vou ler de novo é dizer os âmbitos de planejamento e de execução de serviços públicos de saneamento básico são regidos por distintos fundamentos constitucionais a adesão da entidade federativa ao arranjo de consórcio público ou de convênio de cooperação é uma faculdade ontem foi dito aqui na tribuna ninguém está rastrando tirando a competência do município para obrigá-lo a aceitar mas é evidente que os municípios aceitam eu que servi em várias comarcas é evidente faz bem a esse município faz bem a população no momento que faz essa opção o município concretiza a máxima expressão do seu poder dever de execução do serviço público por quanto define a moldura de suas características a adesão da entidade federativa assim então é uma mera faculdade e exatamente nesse momento ela define a moldura de suas responsabilidades para a coorganização e a prestação daquele serviço isto é define como e por quais meios ela essa entidade federativa satisfaz as competências do artigo 30 inciso 5 a médio ou longo prazo ou seja quando ela der essa moldura ela diz eu também estou prestando esse serviço só que estou prestando através de uma estratégia de blocos municípios de transferência com subsídios do estado e estou assumindo a responsabilidade por isso segundo a premissa teórica a funcionalidade e os atributos econômicos do saneamento básico o saneamento básico está sempre respondendo a questões alocativas complexas entre o individual e o coletivo entre o presente e o futuro nessa chave os serviços de saneamento atendem ao valor de salubridade ambiental que pode ser conceituado como o faz o manual de saneamento quinta edição FUNASA Ministério da Saúde no sentido de que esse valor salubridade ambiental pode ser assim definido o estado de egidez em que vive a população urbana e rural tanto no que se refere a sua capacidade de inibir prevenir ou impedir a concorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente como no tocante ao seu potencial de promover o aperfeiçoamento de condições favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar para figurar quais são os interesses aqui são pesados basta notar que o acesso a água potável é uma utilidade pública primordial à vida e à saúde mas também é fator crítico para o uso racional de recursos hídricos por oportuno eu destaco que a presente decisão ela impactará diretamente a concretização do objetivo de desenvolvimento sustentável o DS número 6 da agenda 20 e 30 das Nações Unidas que anuncia o compromisso de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todas e todos a universalização do saneamento diz respeito à percepção de seu valor pela coletividade o sucesso da sua atuação estatal na concretização desse mistério não se limita à qualidade dos serviços prestados e à respectiva satisfação dos usuários indo além o valor é mensurado pelo acesso e pela capilaridade desse conjunto de serviços infraestrutura e instalações por essa lógica as disparidades de abastecimento decorrentes de fatores socioeconômicos são prejudiciais ao acesso e os déficits de acesso a essa política decorrente de fatores geográficos são prejudiciais à capilaridade dados coletados entre 2017 e 2020 revelam falhas em acesso e em capilaridade na política de saneamento básico brasileira como eu mencionei formalmente na explicação que o caso envolve as taxas de atendimento variam consideravelmente a entre estados da federação b entre municípios de um estado c entre espaços urbanos e os espaços rurais as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas e ainda entre habitações regulares e as aglomerações subnormais nessa conceituação de Vanderlei da Silva Paganini e Miriam Moreira Bochiglieri quando tratam de um novo marco legal do saneamento universalização e saúde pública revista da USP tão aqui relembrada pelo ministro Alexandre ministro Toffoli ministro Lewandowski número 128 de janeiro fevereiro e março de 2021 páginas 53 e 55 por sua vez os atributos econômicos da execução dos serviços de saneamento revelam um contexto de fácil convergência dos agentes envolvidos no monopólio natural tal fator descortindo-se a partir dos altos custos inerentes ao planejamento a implementação e a execução operacional das políticas de saneamento estou afirmando isso a pretexto de esclarecer a premissa teórica da funcionalidade dos atributos econômicos do saneamento básico sobre o tema o especialista Calixtro Salomão na sua obra Direito Concorrencial ele assenta a a impossibilidade econômica de um determinado setor é decorrente de características particulares inerentes àquele ramo específico da indústria que torna a competição ruinosa ou autodestrutiva nesse caso as causas do monopólio são econômicas e podem ser teoricamente elaboradas a primeira e principal delas é a forte prevalência dos custos fixos sobre os custos variáveis imagina-se por exemplo transporte ferroviário seu custo fixo consiste nada mais nada menos que na construção de linhas ferroviárias igualmente o autor Paulo Casagrande que aborda os ativos da infraestrutura regime jurídico e aspectos econômicos assenta há duas características econômicas extremamente importantes de investimentos em ativos de infraestrutura a primeira é a especificidade de ativo que pode ser definida como a impossibilidade econômica de determinado investimento ser empregado para outros usos ou ser transportado para ser usado em outro local já a segunda característica a ser destacada é o longo tempo de amortização desse tipo de investimento já que a construção de ativo de infraestrutura geralmente envolve grande quantidade de recursos que não podem ser recuperados em poucos anos então daí essa premissa econômica que recomenda efetivamente essa cooperação entre os entes federados aplicando-se essa essas premissas ao setor de saneamento básico tem-se a constatação de que a distribuição de água o tratamento de esgoto e o manejo de resíduos sólidos requer o suporte a instalações de infraestrutura de sofisticação e de grandeza consideráveis aliado a necessária contribuição do fator humano para a sua execução operacional esses dois aspectos no meu modo de ver são determinantes para a redução de agentes econômicos potencialmente interessados de emprestar serviços de saneamento cumulativamente as dificuldades econômicas de implementação e de operação no setor esse contexto conduz na maioria dos casos a situação exatamente de monopólio natural passo agora a terceira premissa teórica que é a realidade brasileira de execução do serviço de saneamento os objetivos dessa lei 14.026 de 2020 a reconstrução histórica que em certa medida é instrumental a compreensão do atual cenário das ações das políticas de saneamento como ponto de corte impõe que se compreenda que a instituição do plano nacional de saneamento planasa em 1971 o foi sob forte viés estatística estatística a união aprovou essa política pública na época com o objetivo primordial de ampliar a cobertura do saneamento básico em virtude do planasa a estratégia para ampliação da infraestrutura das instalações foi a criação de companhias estaduais de saneamento básico por exemplo a service cumpre contextualizar que naquele momento histórico a competência para a prestação de serviços de saneamento básico pertencia aos estados assim essas estruturas da administração pública indireta apenas espelharam as atribuições da unidade política no mesmo extrato federativo essa é disso que os investimentos foram direcionados para a infraestrutura das empresas estatais cuja tutela coube aos estados transcorridas quatro décadas essa configuração empresarial continua a ser a principal forma de disponibilização dos serviços de saneamento no país e que nós temos assistido essa absoluta ineficiência até a edição da lei 14.026 de 2020 as companhias estruturais de saneamento básico continuaram dominando o setor no entanto a fonte do poder concedente deixou de residir nos estados da federação desde a promulgação da construção de 1988 os municípios assumiram o protagonismo na prestação desses bens e serviços essenciais nesse segmento a prática caminhou para que os municípios se agrupassem em prol da negociação com as empresas estatais para agregar o contingente de usuários suficientes a mobilização da oferta que foi desenhada para atender aos entes estaduais o aludido agrupamento foi recepcionado pelo ordenamento funcional de 1988 mais precisamente sobre as formas de consórcio público e convênio de cooperação parto agora para a premissa teórica sobre os objetivos setoriais da nova lei do marco de saneamento lei 14.026 barra 2020 o movimento político que culminou na lei 14.026 de 2020 foi engendrado pelo poder executivo federal anos antes mediante apresentação de medidas provisórias MPs 844 e 868 ambos os atos normativos tiveram sua eficácia exaurida em função do decurso do tempo para sua conversão não obstante as linhas gerais da proposta presidencial anterior estão refletidas no marco regulatório em debate o primeiro objetivo setorial da lei é incrementar a eficiência na prestação dos serviços diante do novo regime de contratação pública portanto quanto a forma de execução do serviço de saneamento básico a norma impugnada externou a vontade política inequívoca pelo modelo de concessão seja conforme a justificativa dos ministros de estado da economia do desenvolvimento regional que instruiu o texto da medida 868 peça juntada aos autos pela consultoria geral da união seja conforme os documentos produzidos pelo relator do projeto de lei no senado federal extrai-se a pretensão de fomentar a concorrência para os mercados reitero concorrência para os mercados uma vez que a concorrência nos mercados correspondente ao senso comum de livre concorrência é indesejável para o setor do monopólio natural nesse particular o processo de licitação corresponde ao momento em que o poder público interessado pode analisar as variáveis tecnológicas a evolução dos fatores de produção e a relação custo-benefício de cada player que se habilita ao lado do incremento da pressão competitiva é dizer da percepção da concessionária de que pode ser substituída após o termo contratual o segundo objetivo setorial da lei é a estipulação de ambiciosas metas quanto a população atendida pela distribuição de água 99% da população e pelo esgotamento sanitário meta que procura atender 90% da população nesse ponto por ausência de capacidade institucional no meu modo de ver não compete ao policiário proceder a valoração desse objetivo para questionar se a métrica é precisa ou imprecisa conveniente ou inconveniente o que se pode deduzir razoavelmente é o incentivo das metas da realização de controle periódico sobre os resultados das autoras por sua vez o terceiro objetivo setorial diz respeito a regionalização instrumentalizada em prol da efetividade das políticas sanitárias portanto quanto a titularidade dos serviços públicos de saneamento a lei 1426 manteve autonomia municipal e a sua harmonização como arranjos federativos de contratação porém o marco regulatório consolidou proposta inovadora para os instrumentos de cooperação interfederativa movido não só pelas experiências regulatórias das últimas décadas mas também pela busca de sustentabilidade econômico financeira e viabilidade dos vínculos de parceria entre a administração pública com poder concedente e os agentes econômicos às concessionárias passo agora a enfrentar por amor ao debate muito embora eu entenda que nós não temos essa capacidade institucional e que o modelo ele passa por todo o tecido constitucional passo agora a enfrentar as alterações a lei 11 445 e a regulação da prestação regionalizada que ontem foi aqui suscitada tal como enunciado os objetivos setoriais do marco regulatório a prestação regionalizada passa a ser um dos pilares para institucionalização do saneamento base essa configuração endereça as mesmas circunstâncias fárdicas anteriormente abarcadas pelo contrato de programa quais sejam a universalização e os atributos econômicos do saneamento o consórcio público e o convênio de cooperação eles assumiram uma importância prática para o setor do saneamento o que não se confunde com a sua observância obrigatória como nós já frisamos aqui como se passa a demonstrar a solução desenhada pelas novas redações aos dispositivos da lei 11 445 também está apta a prover o acesso a capilaridade e a eficiência do saneamento base as definições legais de prestação regionalizada estão escritas no inciso 6 do artigo 3º da lei 11 445 dispõe o artigo 3º inciso 6 prestação regionalizada modalidade prestação integrada de um mais componente serviço público de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um município podendo ser estruturada em a região metropolitana aglomeração urbana ou micro região unidade instituída pelos estados mediante lei complementar de acordo com o artigo 25 da Constituição Federal unidade regional de saneamento básico aí definem o que é unidade regional de saneamento básico bloco de referência agrupamento de municípios não necessariamente limíticos contra essa disposição os requerentes aduziram a violação do artigo 25 para o terceiro da carta maior que dá estatura constitucional apenas as categorias enumeradas na linha A ou seja só região metropolitana aglomeração urbana ou micro região não pode não pode haver outra modalidade mas na verdade não é isso que ocorre por quê porque o artigo 25 para o terceiro dispõe da Constituição Federal os estados poderão mediante lei complementar instituir regiões metropolitanas aglomerações urbanas e micro regiões constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização o planejamento e execução de funções públicas de interesse comum os autores interpretam restritivamente essa autorização constitucional de índole federativa e conclui que as regiões metropolitanas aglomerações urbanas e micro regiões seriam as únicas formas de integração municipal compatível com a Constituição de 38 data máxima vênia a alegação não procede pois são distintos o grau de interdependência abrangência dos interesses comuns entre os partícipes de uma região metropolitana e entre os integrantes de um bloco de referência lei eu cito a lei e o artigo a redação da norma sub examinem ela é muito clara a região metropolitana a aglomeração urbana e a micro região criam uma unidade voltada a organização planejamento e a execução de funções públicas no plural seus traços distintivos são a compulsoriedade e a proximidade territorial que não tem nada a ver com os blocos de municípios que inclusive podem ser alocados em limites distintos em contraponto os arranjos peculiares da lei se limitam a viabilidade da execução a viabilidade a faculdade da execução de um mais serviços público de saneamento básico a organização das atividades continua sob a titularidade dos municípios ao passo que o planejamento é o resultado da deliberação democrática em dois níveis o plano federal e o plano estadual ou regional também no meu modo de ver não prospera a argumentação que rivaliza de um lado as unidades regionais de saneamento básico e os blocos de referência e por outro lado a autonomia dos municípios plasmadas nos artigos plasmadas nos artigos primeiro 18º 19º 30º e 34º incisos e alíneas da constituição federal nesse mesmo segmento apesar das questões de referência de saneamento básico serem intrinsecamente de interesse local de competência dos entes municipais isso não impede a atuação conjunta integrada entre todos os entes conforme está aqui agora na construção o que se pretende com as alterações legais questionadas a disposição territorial contígua a integração econômica e populacional e o domínio compartilhado ao condomínio de recursos hidrográficos são fatores que levam dois municípios à comunhão ou à contraposição de interesse em torno dos serviços e instalações de saneamento configura-se o equilíbrio instável entre a titularidade status de posse poder de império e abrangência territorial e os interesses aqui eu relembro exatamente a dicção do voto naquela DI em que chegou à conclusão que às vezes os territórios são distintos mas tem um rio que passa por eles o esgoto vai acabar no município que não é contigo a disposição territorial contígua aqui como acabei de referir não é efetivamente uma condicionante que leve a qualquer tipo de constitucionalidade ademais os aludidos arranjos federativos representam um dos trunfos do marco regulatório para promover a denominada e desejada modicidade tarifária as unidades regionais de saneamento básico artigo 3º 6º a linha B e os blocos de referência artigo 3º 6º a linha C podem ser benéficos a outorga de serviços que contemplem os subsídios cruzados agregando entes administrativos deficitários e super habitários quanto ao retorno financeiro com os serviços de saneamento básico ora é importante que fique claro que sob a perspectiva dos subsídios cruzados as diferenças socioeconômicas não são tratadas de maneira pejorativa muito ao contrário são dados de uma realidade que se pretende corrigir em face do acesso e da capitalidade não há mal nenhum isso reconhecer que o município ele é efetivamente deficitário nesse sentido o estado-membro quando organiza uma unidade regional voltada à concessão de serviços públicos de saneamento tende a defender os interesses de todo o território sob sua jurisdição e tende a incluir municípios mais distantes das capitais ou de outras metrópoles é dizer não se cuida aqui da imposição por um agente externo contrário ao interesse público tampouco hierarcamente superior é dado presumir que o estado ou subsidiariamente a união desenha arranjos federativos de contratação pública atento às necessidades das populações locais as disparidades intermunicipais e agenda do desenvolvimento urbano que não é nada mais nada menos do que o preâmbulo da nossa constituição federal a rigor a administração pública estadual estaria mais bem informada sobre o ponto ótimo de integração para fins de compensação financeira e de oportunidades se comparada à associação voluntária de municípios o consórcio público por mais que represente a auto organização e a voluntariedade dos municípios não necessariamente garante que aquela união atinge a estabilidade financeira sustentável a longo prazo passo agora as alterações da lei 11 445 da lei 11 107 vedação ao contrato de programa e a novel modalidade de concessão e aí eu questiono aos eminentes para se eu poderia depois dessa premia desse capítulo parar porque tem audiência na presidência e depois terminar o voto que não falta muito se eles estão de acordo de acordo então passo agora das alterações da lei a vedação ao contrato de programa e a modelagem da concessão quer dizer aquele contrato de programa não repasse direto até a promulgação da lei 026 de 2020 a execução dos serviços públicos de saneamento básico esteve majoritariamente vinculado ao contrato de programa a fim de delimitar a função do contrato de programa no que concerne a gestão associada de serviços públicos destacando-se o artigo 13 para o primeiro e para o quinto da redação original da lei 11107 isto é sem as modificações que vão ser analisadas agora adiante então era contrato de programa também não vou ler aqui as disposições do artigo 13 caro para o primeiro e para o quinto apenas no caput deverão ser constituídos e regulados o contrato de programa como condição de sua validade as observações as obrigações que um ente da federação constitui para contra um ente da federação ou para um consórcio público no âmbito da gestão associada em que haja prestação de serviço público ou a transferência total parcial de encargos serviço postal ou bens necessários a continuidade dos serviços então o contrato de programa era basicamente isso era um contrato de repasse direto entre as entidades o parágrafo quinto é importante destacar mediante previsão do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação o contrato de programa olha o que dizia o parágrafo poderá ser celebrado pela entidade de direito público ou privado que integra a administração indireta de qualquer dos entes da federação consorciados ou conveniados contrato de programa repasse direto como se vê os municípios contratavam diretamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista dos estados membros valendo retomar a íntegra do artigo 241 da carta anterior a união dos estados os municípios se implementarão por meio de consórcio de cooperação entre os entes federais autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como a transferência total parcial de encargos a toda evidência subjaz a seguinte diferença a os consórcios públicos e os convênios de cooperação que designa um conjunto de combinações possíveis entre as entidades da administração pública direta e indireta pertercentes aos três níveis de federação difere-se completamente do antigo contrato de programa para fins de gestão associada enquanto a conformação específica em que um consórcio ou convênio já constituído delega a prestação de serviço à entidade da administração pública indireta sem qualquer formalidade ainda que o contrato de programa tenha sido vetor de um processo inicialmente exitoso em ampliar o acesso ao saneamento o ministério de desenvolvimento regional a partir do acompanhamento das séries históricas de resultados alarmou sobre a conjuntura de defasagem e de ineficiência daquele modelo verbes utilizando os inúmeros documentos canos altos a partir da apresentação de dados ilustra-se que a evolução dos indicadores de acesso aos serviços tem sido lenta consequência de investimentos historicamente insuficientes no setor bem como da ineficiência na utilização dos recursos entre as principais causas identificadas está a prevalência histórica de mecanismos inadequados de regulação e contratualização que desestimulam a concorrência no setor concentrando a prestação de serviços nas chamadas companhias estaduais de saneamento SESB por meio de contratos de programa que são firmados por meio de convênio de cooperação sem procedimento licitatório e essa foi a crítica lançada pelo Supremo as folhas 1 do documento 25 na DI 6882 diante desse diagnóstico a lei 14 e 26 de 2020 vetou expressamente a celebração do contrato de programa no bojo do consórcio intermunicipal por meio de alteração dos artigos oitavo e etc desses artigos estabelecendo a licitação eu peço vênia para não transcrever porque todo esse arcabouço legislativo está projetado nos autos apenas me permito relembrar que a lei 11445 ela estipulava a prestação de serviços de saneamento básico por entidade que não integra administração titular depende de celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação no artigo 175 vedada a sua disciplina mediante contrato de programa já era vedada a disciplina mediante contrato de programa a lei 1107 de 2005 no parágrafo oitavo do artigo de 100 dizia os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o artigo de 176 da Constituição Federal vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim o cotejo entre tais enunciados e a disciplina da lei da prestação regionalizada suscita três conclusões em primeiro plano a extinção do contrato de programa não afeta a validade e a legitimidade de toda a categoria consórcio público intermunicipal pela atual redação da lei a reunião de municípios e consórcio ainda pode resultar em autarquia intermunicipal competente para a prestação direta do serviço e para o investimento em infraestrutura em segundo plano a extinção do contrato de programa não obsta a participação das companhias estaduais de saneamento básico em licitações inclusive para pleitear a autorga da área anteriormente explorada a título precário como a última sustentação aqui brilhantemente evidenciou em terceiro plano e como já fartamente demonstrado a sistemática da lei 1426 2020 não pretende impor a um único município todos os custos de transação envolvidos com o contrato de concessão ao contrário a novela legislação fornece dois arranjos federativos de contratação voltadas unicamente ao setor de saneamento de tal modo que a exclusão do contrato de programa representa uma afetação proporcional à autonomia negocial dos municípios em prol da realização de objetivos setoriais igualmente legítimos essa proibição ocorre para e passo a opção legislativa pela delegação sobre o modelo de concessão que atende muito mais a juridicidade que esses contratos de programa então eu tenho só mais algumas digressões e vamos fazer então essa pequena pausa para que eu possa fazer as audiências que eu tenho marcadas depois eu volto concluo mas desde já eu peço excusa ao colegiado porque isso é um caso muito difícil foge a nossa expertise é um problema nacional gravíssimo e nós tivemos que cotejar vários diplomas legislativos e foram arguídas várias inconstitucionalidades o que nos obrigou a esse esforço inclusive de fazer aquilo que não tem como objetivo que é ler o voto mas eu não teria mas eu não teria condições de memorizar tudo quanto eu pesquisei eu agradeço a vossas excelências e suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos que eu espero terminar todas as audiências conceder a palavra aos meus eminentes pais para a conclusão do julgamento então muito obrigado a todos da suspensa vocês